Música Nós já estávamos preparados para fazer o combate ao mosquito em função da dengue. Música Esse inverno não foi rigoroso. Aquela barreira natural que diminui a população dos mosquitos, este ano nós não tivemos efetivamente isso. Não foi bom para a gente, foi bom para o mosquito. E com essa expectativa que a gente tinha de que no verão fosse um verão com muita chuva, muito calor, o ambiente é adequado para a reprodução do mosquito. Então nós temos no início do verão uma população de mosquitos muito importante. Música O Zika vírus circulava em países com uma densidade demográfica pequena. Agora, com os dados do Brasil, já estão identificando uma correlação do Zika vírus com a microcefalia. Música Ela é um caso de calamidade pública, né? Porque as crianças microcefalas, elas terão problemas ao longo de toda a sua vida e até que podem levar ao óbito. Música A chikungunya pode chegar a ser uma coisa bem ruim para a pessoa, porque pode ficar com sequela. Música O mosquito que está muito próximo da gente. O alimento do mosquito é o sangue, né? E o sangue ele tem quando ele está próximo a nós. Então o mosquito mora conosco. O TV Repórter mostra as principais ações no Rio Grande do Sul para barrar a proliferação do Aedes aegypti. A maneira mais eficaz para se proteger destas doenças que já são uma epidemia no Brasil. Música Dengue? É. Quatro. O senhor teve? Quatro vezes. O Marco Antônio é médico de saúde da família na Vila Pinto, bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. Hipertensão, diabetes, obesidade são problemas bem frequentes aqui. Lá na Venezuela, de onde ele vem, o principal mal era outro. Eu fazia plantão numa época na emergência de um hospital. E aí já tinha um grupo de pessoas lotando a emergência e mais um grupo de pessoas sem nenhum ordem, afora. Tô com febre, tô com dor de cabeça, eu também tenho febre. O país todo tá vivendo uma grande epidemia, mais de 70% de aumento na incidência do número de casos no país todo. A letalidade esse ano da dengue, ela aumentou muito. O Rio Grande do Sul noticiou, infelizmente, dois óbitos. O dengue é causado por um vírus para o qual o ser humano tem imunidade permanente. Então, se você tem dengue tipo 1, é a única vez na vida que vai ter. Se tem tipo 2, é a única vez na vida. Só que tem uma coisa. A cada vez que você fica doente por causa do dengue, é pior que a anterior. Alguns sintomas são semelhantes, como a febre e a presença de manchas vermelhas. A dengue costuma causar muita fraqueza e dores pelo corpo. A chikungunya, uma dor aguda nas articulações e o indivíduo fica curvado. O zika vírus, em 80% dos casos, não apresenta qualquer sintoma. A dengue é mais letal e pode evoluir para a forma hemorrágica. Mas a chikungunya pode manter os sintomas pela vida toda. A chikungunya pode chegar a ser uma coisa bem ruim para a pessoa, porque pode ficar com sequela. Assim, os serviços de saúde estão atualizando as capacitações. Agora, além da dengue, os profissionais precisam estar aptos para identificar rapidamente os casos de chikungunya e do zika vírus. É que agora quem nem nasceu pode ser vítima do mosquito. Por isso, o cuidado com as grávidas, porque o zika vírus pode trazer sequelas definitivas. A Organização Mundial da Saúde já tem como certo a relação entre o zika vírus e a microcefalia. Nós não podemos dizer que é exclusivamente pelo zika vírus. O zika vírus pode ter outras condições que também cause, e tem outras condições que cause a microcefalia. Agora, com essa quantidade que nós estamos tendo hoje, não tem outra explicação. O Ministério da Saúde acabou revisando um dos critérios de modificação da microcefalia. O perímetro encefálico passa a ser menor ou igual a 32 centímetros, e não mais 33. Ela faz com que os ossos do crânio acabem se fechando muito rápido, limitando o desenvolvimento do cérebro. Então, isso aí vai ter uma repercussão, desenvolvimento físico-motor da criança, e vai marcar seu futuro. Num primeiro momento, o médico não tem muita certeza de qual é o vírus que a pessoa tem, e nem se é um desses três também. Todo caso suspeito, o município local notifica o caso, faz uma coleta de sangue e envia para o LACEN. Nós temos um sistema de informação chamado GAL, que é uma de gerência de laboratórios. Esse paciente, seus dados são inseridos, acompanha uma ficha. No caso da dengue, são dois tipos de exames dependendo da amostra. O sorológico detecta a presença de anticorpos para a dengue. Anticorpos contra o vírus. E isso quer dizer o que? Que a doença está em fase aguda, está em curso. Aqui, essa sala de PCR, né? Esse é um ambiente super limpo, em que os reagentes para a biologia molecular são preparados. Se a amostra é coletada cedo, no início dos sintomas, a gente consegue identificar qual é o tipo de vírus que a pessoa está portando. E, como última etapa, essas amostras vêm para esse equipamento, então, que amplifica o material genético do vírus, né? E identificar qual é o tipo de vírus que está circulando de dele. O LACEN também encaminha os testes para chikungunha e zika vírus. A amostra, com suspeita de zika ou chikungunha, é encaminhada para um laboratório de referência nacional. Nós estamos solicitando, junto ao Ministério da Saúde, um protocolo detalhado com a intenção de poder implantar aqui no LACEN do Rio Grande do Sul esse exame também para a zika vírus. É uma ferramenta importante para as vigilâncias epidemiológicas de cada município tomarem as ações ambientais para a contenção da doença. Assim que um novo caso é notificado, o manejo químico determina a aplicação de inseticida. Nós fazemos essa aplicação nas áreas abertas dos prédios, né? E ela tem por objetivo evitar a transmissão da doença, ou seja, aquele mosquito potencialmente infectado que possa ter picado essa pessoa é o nosso alvo, ou seja, o mosquito que nós queremos abater. E por que não desinsetizar toda a cidade? Imaginamos uma cidade do tamanho de Porto Alegre. Para fazer a aplicação de inseticida na cidade como um todo, precisaria da esquadrilha da fumaça. E mesmo assim, o que é que nós conseguiríamos? Selecionar mosquitos resistentes. Porque nós morreríamos os mosquitos mais suscetíveis de uma vez só. E os mais resistentes é que teriam seus descendentes se reproduzindo. No caso do zika vírus, uma experiência piloto está colocando armadilhas especiais para capturar os mosquitos. A gente tem uma versão passiva da nova armadilha, que atrai fêmeas em ovoposição. Essa faz o controle, ou seja, ela pega mosquito em larga escala. Essa que a gente tem é uma tecnologia nova. Primeira vez empregada no Brasil, vale ressaltar. Primeira vez empregada em um município. Porque ela tem um atraente chamado de bidilure, que emite amônia, o cheiro do sangue da pele nossa. E junto vai um fluxo de ar, liberando o atraente e ao mesmo tempo sugando o mosquito. Hoje, quando uma pessoa tem uma suspeita de zika, é coletado o sangue dela e uma amostra é enviada para um laboratório. E está levando em média cinco meses para ter um retorno. Com o mosquito, tu podes fazer o quê? Ter esse retorno em quanto tempo? Então, o governo do estado manda todas as coletas nossas de sorologia humana, entendeu? Para o Evandro Chagas, no Pará, que atende a 13 federações. Então, atende a 13 estados. E a gente quer encurtar esse tempo. Claro que a gente vai ter o exame Zika, o resultado Zika, no vetor. A gente não vai ter no suspeito. Mas sabendo no vetor, a gente pode preconizar vários meios de combate e de isolamento. A exemplo do que aconteceu com a dengue, virão daí os estudos sobre o próprio Zika vírus e uma possível vacina. Porto Alegre está participando do programa piloto da Fiocruz do Rio de Janeiro, que vai vacinar contra a dengue 17 mil voluntários no país. São 12 cidades que foram escolhidas. Porto Alegre será uma delas. Será escolhida uma região da cidade, de acordo com o critério epidemiológico. Essa vacina vai ser aplicada nas pessoas e vai ser feito um estudo de corte para avaliar a eficácia e eficiência dessa vacina, as reações adversas que podem vir do uso desse imuno biológico. A Anvisa liberou outra vacina contra a dengue de um grupo farmacêutico internacional. Mas a imunização em larga escala é coisa para o futuro. E ainda não previne contra a zika e chikungunya. A seguir, de potinho em potinho, nada de água parada. O melhor remédio para combater o Aedes é não deixar ele nascer. A Anvisa liberou outra vacina contra a dengue de um grupo farmacêutico internacional. A Anvisa liberou outra vacina contra a dengue de um grupo farmacêutico internacional. Os agentes de endemias são multiplicadores da principal estratégia contra a dengue, chikungunya e zika vírus. Eliminar possíveis focos de água parada nos domicílios. A Anvisa liberou outra vacina contra a dengue de um grupo farmacêutico internacional. O cachepô está limpo e seco, tem que cuidar. A piscina é tratada regularmente também? Sim, com cloro. Com cloro, está bem limpinha. A bromélia está com um terrinho, a senhora está colocando terra aqui. O ideal seria um litro de água, uma colher de sopa de água sanitária. No regador, a cada dois dias, regar o miolo e as axilas. É, porque nas laterais realmente ela está óculos. Então se fizer esse tratamento não tem problema, não vai matar a bromélia. A fêmea busca os locais normalmente externos que estão no pátio ou numa área que possa ter recipientes que recebam água da chuva para colocar os seus ovos. Enquanto secos, eles ficam aderidos na borda interna dos recipientes, podem durar mais de 500 dias. O ovo fica aderido à superfície. A água submergindo esse ovo que está aderido por causa da chuva ou da rega da planta, ele vai desenvolver e vai passar por cinco estadios de larva, que vai durar de cinco a sete dias e depois vai se transformar na pupa, que tem um desenvolvimento em torno de dois a três dias. Sendo que um organismo que é na forma de um verme vai se transformar num mosquito adulto totalmente diferente, inclusive com asas e com pernas. O calor vai ajudar a acelerar o desenvolvimento. Uma larva de mosquito em menos de uma semana vai se transformar num mosquito adulto. Dona Neiva se preocupou em comprar terra para os vasinhos. Lava e troca a água da vasilha dos cachorros e procurou eliminar pratinhos e potes no pátio. E é preciso cuidado mesmo. O Aedes aegypti está perto de nós e tem uma capacidade ímpar de reprodução e proliferação. Porque são poucas coisas que a gente tem que fazer, né? Colocar uma terra num vaso, num recipiente e depois aí ver, depois da chuva, dar uma olhada se não tem água acumulada. Isso aí é importante. É a questão de saúde para todos. Para todos. Produção a dengue. Pode fazer uma visita novamente? Seu Leonardo tem vários cães e também um pátio grande com muitas plantas. A princípio, essas larvas mais escuras seriam de Culex, né? Culex. As mais claras seriam de Aedes. Nesse caso aqui, encontrou uma bandeja com água. Simples. Pega a bandeja, né? E despeja no chão. Vamos despejar na terra aqui. Despeja na terra. A larva caiu no chão. Daqui a pouquinho ela morre. E o morador vai ter que fazer aquela limpeza, escovar para tirar possíveis ovos que estejam nas bordas aqui. O seu Leonardo ainda usa como prática regar algumas das plantas através do pratinho debaixo dos vasos. Ontem à tarde foi muito quente, né? E daí não tinha nada. Hoje de manhã, quando eu me levantei, encontrei algumas, daí eu botei algumas. Mas já vi que algumas, não, é que vocês tiraram. Isso, eu eliminei algumas. Mas elas vão absorvendo a água, né? Ah, o senhor tá dizendo que isso é uma água que o senhor botou agora há pouco tempo. Sim, hoje de manhã. Hoje de manhã. Mas a chuva também pode acumular água. Cheio de larva, não é? Esses bichinhos já estão maiorzinhos? Esses já estão maiores. Agora eu enchi aqui. Agora colocando nas terras, morre? Estou na terra, morreu. Mas o problema não é só colocar na terra. O problema é os ovos que podem estar na parede. O ideal mesmo ainda é escovar, molhar e depois botar fora a água. Esses recipientes que o senhor tem, esses pratos? Sim, sim, sim. Caso o senhor permaneça com eles, tem que colocar areia, terra, até a borda. E o Luiz achou três motivos bem pequenininhos, um depois do outro bem na canela do seu Leonardo, para convencê-lo de vez do grande problema que vivemos. Tem essas larvas aí que eu vejo, né? Estão sujeitos, né? Agora não sabia distinguir, porque são tão pequenos. Eu vi, eu vi que ele tinha pintado de onde veio para aqui. Eu vi que ele tinha uma... Tinha um pouco diferente. É diferente, sim. Ele tem um hábito diurno. Normalmente atua com maior intensidade no início da manhã, no final da tarde. Então ele evita locais também que estejam muito expostos ao sol, abertos. Enquanto o mosquito adulto, ele vai estar em lugares próximos aonde vão estar as pessoas, porque a fêmea precisa do sangue humano para a maturação dos seus ovos. Então a gente encontra o mosquito adulto normalmente nos locais dentro de casa. No interior do estado mudam os percentuais, mas os problemas são semelhantes. Hoje nos preocupa Porto Alegre e a região metropolitana e a região noroeste do estado. São as duas regiões que nos causam mais preocupação. Agora isso é muito dinâmico. Eventualmente pode, a partir de um caso numa outra região, ocorrer uma circulação rápida, tanto da dengue quanto do zika vírus. Em Novo Hamburgo, uma das dificuldades dos agentes de endemias é entrar na casa dos moradores, onde está a maior parte dos focos. A gente tem uma porcentagem de recusas de 40% das nossas visitas. Pessoas que elas simplesmente nos fecham a cara. Tem pessoas que fingem que não estão em casa. Em Passo Fundo, também há muita gente sem cuidados. A gente já encontrou larvas em casquinhas de ovos, tampinhas de garrafas, então é qualquer quantidade de água parada. A chegada dos dias quentes, associadas chuvas, a tendência é acumular muito mais água e a proliferar muito mais o mosquito da dengue. E cada município vai traçando estratégias de convencimento. Em Caxias do Sul, o Aedes foi pra rua fazer campanha educativa. Pra gente poder saber como combater. O pessoal pode receber e, se tiver dúvida, ligar pra Vigilância Ambiental, né? Se tiver dúvida do agente. E, normalmente, o agente vai estar com o crachá e com o colete verde sempre identificado. Hoje, 12 cidades gaúchas concentram 98% dos casos de dengue autóctone registrados em 2015. Chamamos esses prefeitos, pedimos pra que eles já começassem imediatamente um trabalho de limpeza das cidades. Cuidar das áreas públicas, dos terrenos baldios, dos lixões. E, além disso, nós chamamos todas as secretarias dos outros municípios pra iniciar um trabalho de verificação dos domicílios. Em parceria com o Telesaúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com o Sindicato Médico do Estado, foram lançados site, aplicativo, telefone e contato pelo WhatsApp para esclarecer dúvidas gerais sobre o Aedes, dengue, chikungunya, zika vírus e microcefalia. Desde dúvidas técnicas até outras bem práticas, como o uso de repelentes. As pessoas devem fazer a aplicação frequente dos repelentes, tá utilizando a cada 3, 4 horas, né, aplicar por cima da roupa, inclusive, ele seguro pra aplicação em crianças acima dos 2 anos. As pessoas podem ligar pra obter informações sobre como é que a minha cidade tem mosquito, não tem mosquito, o meu bairro tem, qual é o bairro próximo que tem, onde é que eu tenho algum risco. Também será possível informar sobre pontos críticos perto de casa, desde um imóvel fechado há muito tempo que tenha pontos de acúmulo de água até terrenos baldios ou áreas públicas com focos de lixo, como este bem na frente da casa do seu Carlos. E ao invés de botar no local adequado, eu coloco no mais fácil pra ele. Ah, 20 metros ali, chega e larga ali. Porto Alegre tem uma iniciativa anterior. O mapa onde está o Aedes é alimentado por dois levantamentos sistemáticos da Vigilância em Saúde. O primeiro é o Lira, levantamento rápido do índice de infestação por Aedes a Egipte. A Vigilância nos fornece uns mapas com os quarteirões que a gente vai trabalhar e os bairros. Aí sim, nós visitamos todas as residências que foram fornecidas e fizemos coleta. Aí sim, coletamos as larvas. E as larvas são coletadas nesses locais com criadores e são enviadas aqui para a Coordenadoria Geral de Vigilância do município para serem identificadas e gerados esse índice. A outra ferramenta, também validada pelo Ministério da Saúde, não busca larvas, mas fêmeas adultas do mosquito e depende da ajuda da população que abre suas casas para receber armadilhas. A função dessas armadilhas é para monitorar o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Ou seja, a mosquito entra aqui para botar os ovos dela. Entrando aqui dentro, ela tem esse funil que retém ela. Uma vez por semana, então, vai vir um agente fazer a vistoria para ver se... Isso, uma vez por semana, exatamente. A Denise acompanha desde 2013 as armadilhas que estão aqui na Vila Tronco e no bairro Santa Tereza. Quantas armadilhas são ao todo que tu tens que ficar monitorando? Aqui no bairro Santa Tereza são 72 armadilhas. Nós temos em outros bairros também. Eu cuido de 84 armadilhas. E aqui a gente vai visitar uma delas? A gente vai visitar uma que já está instalada aqui há três anos. Então, a intenção é que ela entre na armadilha. Antes mesmo dela depositar os ovos, ela colhe no cartão. Essa fêmea, ela possivelmente já picou alguém porque ela precisa do sangue para maturar os ovos. Então, quando ela fizer a postura, ela já está cheia de sangue. A gente leva esse mosquito com sangue, contaminado ou não, para fazer a análise viral. Aqui dentro vai água porque eles vêm em busca de água limpinha, né? Três mosquitos fêmeas capturados. A gente vai retirar esses mosquitos agora. Vai colocar nesses tubitos aqui. Achar três mosquitos assim numa armadilha significa o quê? Três ou mais mosquitos numa armadilha já significa que a infestação nessa região está alta. Encontrando menos de três, dois mosquitos, a gente tem uma infestação moderada e um mosquito infestação baixa. A gente vai tirar uma foto desse código. Ela já está cadastrada com um número que identifica esse móvel. Eu vou enviar a amostra com esse número aqui. Esse sistema nos dá a informação em tempo real da semana anterior. Durante essa semana agora são feitas novas ações por parte dos agentes da Vigilância e Saúde. E esse mapa e esse sistema, mais uma vez, é alimentado com esses dados. A gente tem uma armadilha do mosquito instalada aqui na região. A mais ou menos uns 250 metros aqui, né? Um pouquinho menos. O que a gente verificou aqui no seu pátio é que a senhora tem aquele lugar que a senhora guarda ao abrigo da chuva, garrafas. Eu vi um balde também que está ali que não pega chuva, né? Aí procurar no pátio virar as latas de tinta, aqueles depósitos que tem água para poder evitar de desenvolver o mosquito, né? Eu vejo tudo, né? Eu estou sempre cuidando. Eu vou lá, viro as garrafas, eu viro as coisas, tiro tudo a água, né? Eu estou sempre ajeitando para que a gente saiba disso aí, né? Eu coloquei o neto, né? E a gente sabe disso aí, mas eu estou sempre alerta. Cada armadilha tem um raio de abrangência de 125 metros. Então a pessoa acessando o site, ela localiza a sua residência, vê se está na área de alguma armadilha e ela pode ver se na área dela, como é que está sendo, quantas capturas teve a armadilha da área de referência dela. É um estímulo para a população tomar um cuidado, né? É uma batalha e todos estamos convocados ao combate. Dengue mata. Zika vírus pode representar uma situação para a vida toda. Nós vamos ter uma geração de crianças com sérios danos neurológicos que vão exigir do poder público uma organização de um sistema de atendimento, de amparo para essas crianças. O importante é a gente começar a inserir na nossa vida cotidiana esse cuidado. Pensar que esse mosquito, ele, nós já vimos antes, pensávamos apenas em dengue. Agora temos que pensar em outros vírus, né? Zika e chikungunya que são transmitidos pelo mosquito. Reserve a cada semana dez minutos, não precisa mais que isso, dez minutos, põe na agenda lá, põe no papelzinho, na geladeira. Sábado, tal horário, eu vou fazer, vou virar tudo que tem água no meu pátio. Se fizer isso, e é só virar no chão, não precisa de produto químico nenhum, vai conseguir um efeito muito grande no controle desse mosquito. Nós precisamos da participação de todos. Tchau, tchau.